Bateu uma saudade do meu ex DJ Kiel, a pressão das produções Tô com vontade de te ver outra vez Mas lembro o quanto você vacilou Tô sabendo o antídoto pra esquecer DJ Kiel, a pressão das produções 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 Tô sabendo o antídoto pra esquecer DJ Kiel, a pressão das produções DJ Kiel, a pressão das produções DJ Kiel, a pressão das produções DJ Kiel, a pressão das produções